Paulinha 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 Te amo Paulinha Paulinha Quero ouvir Paulinha Paulinha Por que Se casou Não há Quem te ame tanto Envolvido Em seus encantos Não há jeito de Não ter o seu amor Agora soube Que você já se Casou Por que Casou Se te Vejo, rezo, choro E ao ser cura Se imploro Ela é linda e é mais linda Lá no show Agora soube Que você Já se casou Por que Casou Se casou Paulinha Paulinha Me diz o que que eu faço Paulinha Te amo No amor Paulinha Me diz o que que eu faço Paulinha Por que se casou Paulinha Não há Não há quem Te ame tanto Envolvido Em seus encantos Não há jeito De não ter O seu amor Agora Agora soube Já se casou Já se casou Por que se casou Paulinha Me diz o que 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 eu faço Paulinha Me diz o que que eu faço Paulinha Por que se casou Só me afetar Família, me diz o que é que eu faço Família, te amo amor Família, me diz o que é que eu faço Família, por que se casou Com amor Família, me diz o que é que eu faço Família, me diz o que é que eu faço Família, me diz o que é que eu faço Família, me diz o que é que eu faço Família, me diz o que é que eu faço Família, me diz o que é que eu faço